Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você mantiver a sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em três dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um Yoga está sentado. Sadguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de dez dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Ante, ontem, alguém me enviou uma mensagem do centro de Yoga. Existe algo chamado Dhyanalinga. Isso acontece com muita frequência, mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro, então a mensagem veio a mim com certa preocupação. Então, essa pessoa foi e se sentou no Dhyanalinga às 7 horas da manhã, porque todos recebem apenas um intervalo de 15 minutos para se sentar lá, devido ao número de pessoas. Ela se sentou às 7 horas da manhã. Ela não se mexeu até às 3 da tarde. Quantas horas no total? Três mais... oito horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de 15 minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem. Sadhguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la. Eu disse, deixa ela em paz. Está tudo bem. Dessa maneira acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei há tempos atrás. Eu pensei... Isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria... Você sabe, eu sentei lá por 25, 30 minutos. Quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente, em uma vila. Guirlandas em volta do meu pescoço. Eles todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia. A Índia sendo o que é. E no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar. Todo tipo de coisa. Então eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por 13 dias. Então, o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando, se você checar meu pulso, está algo em torno de 55, 58, em torno disso. Se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de 40. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de 40. Agora, isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso, 20% da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo, Então, esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia, e esse tanto de corpo está consumindo apenas 80%. Se você comparar esse e esse em peso, seria 50 vezes mais, muito mais. Então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme, porque você não está desnecessariamente consumindo. O desperdício de energia não está acontecendo. Isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa. O quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo o que está acontecendo com grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá, e você funcionará com muita eficiência, porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se você não... Se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo o que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta. Isso é tudo. Nós podemos... Em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogui está sentado. Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por três horas, você sabe que precisa levantar. O corpo sabe. Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal. se eu entrar em um programa, dez horas, doze horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo a cada duas horas faz uma pausa e volta. simplesmente porque quão identificado você está com o seu processo fisiológico determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com o seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. seja lá o que você deseja fazer em sua vida. Você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta. Mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olá? Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano, que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito, muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo. Eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixe afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo, sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas, a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver a energia. Como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é um limite claro de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente também, em grande parte, têm um limite. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. Agora eu não digo que este é o meu ar, este é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente. O quanto de vida você capturou irá determinar isso. você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então é significativo. se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer ele é muito grande, mas dentro de você essa não será a experiência. Se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam ou ele é muito inteligente, mas dentro de você você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você? Só então, você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida. é quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? Um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, ele foi ao médico, o médico disse, isso foi nos Estados Unidos, então o médico disse, vai lhe custar 36 mil dólares, então ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro, então o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, isso decidirá o quão compulsivo você é. não tente combatê-la, não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas ou pelo menos na linguagem se não for na experiência, para a maioria das pessoas a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado geralmente na linguagem com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente, elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingir um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, 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 está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. é cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade? É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas. Bem, há muitas situações no mundo que não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas, uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. então, a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola, afinal, você é o diretor. para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações. Mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. sistema.